Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Estamos fazendo reflexões que podem nos ajudar a poder viver de uma forma intensa e profunda este tempo forte da quaresma, tempo de preparação para a grande festa da Páscoa do Senhor. No programa passado nós falávamos sobre o percurso da quaresma em relação àquilo que nós escutamos já no início da quaresma, na quarta-feira de cinza, no Evangelho de Mateus. Os três aspectos que nos ajudam a fazer esse caminho, o aspecto do jejum, da oração e da caridade. Esses três aspectos me ajudam a direcionar a reflexão de três relacionamentos que eu vivo na minha vida. Relacionamento com Deus, relacionamento com os outros, relacionamento comigo mesmo. Hoje nós iremos fazer um percurso a partir dos evangelhos de cada domingo da quaresma. Ou seja, esse ano nós percorremos em cinco semanas, ou seja, cinco evangelhos então, que nós escutamos. Já passamos por quatro semanas. Nós iremos então justamente viver agora a quinta semana da quaresma. E cada domingo da quaresma nós temos uma temática que nos ajuda a poder também fazer essa reflexão pessoal para cada um de nós nesse tempo da quaresma. Meus irmãos e irmãs, os verbos que podem nos ajudar a poder justamente pensar esse percurso da quaresma a partir dos evangelhos que nós escutamos são cinco. A cada evangelho um verbo que me ajuda então a poder fazer esse percurso. O primeiro é escolher. No primeiro domingo da quaresma nós refletimos e ouvimos o evangelho das tentações de Jesus. Então o verbo que pode nos ajudar a poder pensar esse caminho da quaresma é justamente o verbo escolher. No segundo domingo da quaresma nós vimos o evangelho portanto da transfiguração do Senhor. E ali então naquele evangelho nós escutamos Deus é uma voz que vem do céu e portanto dizendo este é meu filho amado, escutai-o. Então o segundo verbo que pode nos ajudar nesse tempo da quaresma a partir dos evangelhos de domingo é o verbo escutar. O terceiro verbo já no terceiro domingo da quaresma é justamente o verbo encontrar. Ou seja, todos nós sabemos que o evangelho do terceiro domingo da quaresma foi o evangelho da samaritana. Jesus encontra a samaritana no poço e ali tem aquele diálogo. E nesse encontro ela descobre que Jesus de fato é o Messias por aquilo que ele fala para ela. Portanto, esse encontro que marca a vida da samaritana. E o verbo então que pode nos ajudar a fazer esse percurso quaresmal é o verbo encontrar. O quarto verbo que nos ajuda também nesse tempo da quaresma é o verbo de curar-se. Ou seja, nós vimos o evangelho do cego de nascença que é curado por Jesus. Ele faz aquele percurso da cura que Jesus dá a ele e depois todo aquele caminho até chegar de fato a acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio, Senhor. A conclusão do evangelho chega de fato ao acreditar daquele homem em Jesus. E o quinto evangelho desse tempo da quaresma, quinto domingo da quaresma, nós iremos escutar o evangelho da ressurreição de Lázaro e portanto dar a vida. Jesus que dá a vida novamente ao seu amigo Lázaro. Então vejam, cinco verbos que podem nos ajudar também em cada domingo da quaresma a viver intensamente esse tempo da quaresma e fazer uma reflexão pessoal para cada um de nós. Então o primeiro verbo, meus irmãos e irmãs, é o verbo escolher. Então no evangelho das tentações de Jesus, Jesus que vive 40 dias no deserto depois que ele é batizado, no Rio Jordão, conduzido pelo Espírito Santo, ele jejua durante esse tempo e no final dos 40 dias ele sente fome. E é justamente nessa fome que ele sente, ele tem as tentações e sentiu fome. O evangelho, ele é bem claro. E ali então o demônio tem esse diálogo com Jesus e pede para que Jesus possa provocar o uso indevido daquilo que quem sabe Jesus poderia fazer realmente naquele momento para ele. Mas Jesus faz uma escolha. Manda que essas pedras se tornem pão, não só de pão, vive o homem. Isso significa dizer que Jesus fez escolhas daquilo que ele poderia, mas ele não fez. O tempo da quaresma, meus irmãos e irmãs, é um tempo que pode também nessa reflexão pessoal de cada um de nós, nos ajudar a pensar também as escolhas constantes que nós fazemos ao longo de nossa vida. Essas escolhas que muitas vezes dizem respeito à minha vida social, à minha vida econômica, à minha vida cultural, à minha vida intelectual, à minha vida religiosa, à minha vida sacerdotal também, seja escolhas que constantemente nós somos convidados a fazer. E vocês sabem que as escolhas que nós fazemos é para que entre duas opções, uma delas nós possamos escolher. Não podemos, se devemos escolher alguma coisa, abraçar e escolher as duas coisas. Não, devemos escolher uma coisa. E aí então, nós podemos, nesse tempo da quaresma, pensar as escolhas que eu fiz ao longo da minha vida. Quais são as escolhas que realmente foram iluminadas por Deus? Quais foram as escolhas que eu fiz e que foram iluminadas pela minha fé? As escolhas que eu fiz ao longo da minha vida e que de fato não foram frutos, quem sabe, do meu impulso, não foram frutos da minha empolgação, foram frutos dos meus sentimentos, mas foram frutos de um raciocínio sempre iluminado à luz daquilo que eu entendo e acredito de Deus. Todos nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que não é fácil fazer escolhas e, sobretudo, escolhas que exigem da nossa vida. E, portanto, nesse tempo da quaresma, a escolha é algo que pode ser uma realidade constante, como reflexão e, a partir daí, então, eu poder pensar. Se as escolhas que eu fiz e que foram boas deram certo na minha vida, pedir a Deus a graça da perseverança, ou seja, de poder continuar e ser forte para que eu não possa mudar as minhas escolhas, mudar as minhas convicções, mudar aquilo que, de fato, eu escolhi e sei que é bom para a minha vida, por mais que seja exigente. Mas, por outro lado, se eu fiz escolhas mal feitas, se eu fiz escolhas que, posteriormente, refletindo, percebi que, de fato, na minha vida foram escolhas que não deram certo. Então, é o tempo de poder entender que Deus é misericordioso e me faz, novamente, ir ao encontro dessa escolha que eu fiz, entendê-la que foi feita de uma forma, talvez, errada e, a partir daí, me dá a oportunidade de poder mudar. Ou, então, de consertar aquilo que eu posso, porque também existem escolhas, e todos nós sabemos, irmãos e irmãs, escolhas que, muitas vezes, nós não podemos voltar atrás. Na verdade, podemos consertar as consequências da escolha que nós fizemos. Nunca é tarde para podermos retomar um caminho, nunca é tarde poder recomeçar alguma coisa, nunca é tarde poder reconstruir alguma coisa. Então, o primeiro domingo da quaresma me ajudou, com o Evangelho das Tentações, a poder refletir sobre esse verbo, escolher, e como eu faço as escolhas na minha vida. O segundo verbo, meus irmãos e irmãs, que nos ajuda nesses domingos que nós vivemos da quaresma, é justamente o verbo escutar. Ou seja, escutar realmente requer de nós uma atenção constante. Lá no Evangelho, então, que nós escutamos, o Evangelho em que, da transfiguração, o Evangelho de Mateus, sempre, Jesus que toma consigo Pedro, Tiago e João, ele sobe ao monte, se transfigura, então, na frente deles, e a partir daí, então, nós temos essa voz que vem do céu. Este é meu filho amado, escutai-o, escutai-o. Então, esse verbo escutar, para esse tempo da quaresma, ele também é muito importante. Eu posso fazer escolhas na minha vida, a partir do momento em que eu tenho a capacidade do discernimento. E a capacidade do discernimento se dá pela forma com a qual eu escuto as coisas, eu absorvo, eu entendo aquilo pelo qual eu devo escolher. Então, o escutar, meus irmãos e irmãs, é muito importante, porque escutar significa justamente dar atenção, e uma atenção verdadeira com toda a vida. Não só simplesmente prestar atenção, não só simplesmente olhar ou ouvir, existe uma diferença entre escutar, ouvir ou ouvir, como poderíamos dizer que uma primeira fase, para depois eu escutar, ou ouvir, ouço qualquer coisa. O escutar já requer uma atenção mais profunda, relacionada, uma atenção mais acentuada, relacionada àquilo que eu estou escutando. Este é meu filho amado, escutai-o. Portanto, escutar ao Senhor, de fato, é poder entender, na minha vida, aquilo que é a sua palavra. E assim, então, meus irmãos e irmãs, esse escutar, nesse segundo verbo, a partir do segundo domingo da quaresma, da transfiguração do Senhor, este é meu filho muito amado, escutai-o, me ajuda, portanto, a fazer essa grande reflexão para o tempo de quaresma. Nós iremos voltar daqui a pouco com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, e nós estamos comentando aquilo que os evangelhos dos domingos da quaresma nos ajudam para fazermos um percurso espiritual de preparação para a festa da Páscoa do Senhor. Nós falamos que nos cinco domingos da quaresma, cada evangelho do domingo da quaresma, é destacado um verbo que pode, portanto, me ajudar nas minhas reflexões. O primeiro verbo que nós vimos é justamente o verbo escolher. E refletimos sobre o que significa a escolha. No evangelho das tentações de Jesus, segundo Mateus, Jesus fez escolhas diante das propostas que o demônio fazia para ele. O segundo verbo que nós refletimos é o verbo escutar. A partir do evangelho da transfiguração de Jesus, Jesus se transfigura na frente dos discípulos que ele escolheu para subirem com ele até o monte, Pedro, Tiago e João. E ali então Jesus se transfigura e ouve uma voz que vem do céu dizendo este é meu filho amado, escutai-o. Então fazíamos a reflexão justamente da necessidade da escuta na vida de cada um de nós. Ou seja, o escutar significa dar atenção. E dar atenção significa colocar-se por inteiro naquela escuta que eu faço do que a outra pessoa está falando. Nesse caso, quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós escutamos a nossa fé, significa também colocar-se por inteiro diante da palavra de Deus, diante daquilo que Deus quer me dizer. Isso pode ser feito de duas formas. Ou na palavra de Deus que eu leio e posso também escutá-la, mas também pode nos dar a entender essa escuta que eu faço a partir da oração. Na oração também eu posso escutar a Deus e nessa oração então eu posso fazer o discernimento e a escolha necessárias para a minha vida. Meus irmãos e irmãs, agora no terceiro verbo que nos ajuda a poder fazer esse percurso com o Ares Mal, esse período tão intenso da igreja, é o verbo encontrar. O verbo encontrar que é tirado do Evangelho da Samaritana. O Evangelho, portanto, de João. Todos nós sabemos, escutamos no terceiro domingo da quaresma, esse Evangelho da Samaritana, em que Jesus encontra esta mulher. Esta mulher que, portanto, tem esse diálogo com o Senhor, na primeira parte do diálogo, é um diálogo que diz respeito à água, à simbologia da água, à água viva. Na segunda parte, uma discussão e um diálogo sobre até mesmo religião, ou seja, não é nem nesse monte, nem no outro, em que você irá adorar o Pai, porque se pode adorar o Pai em espírito e é verdade. E a terceira parte do diálogo é a constatação de que Jesus é realmente um profeta por ela. Ou seja, ela constatou que Jesus, por aquilo que falou dela, por aquilo que ele soube colocar na vida dela, e o modo como ele tratou aquela limitação da sua vida, talvez aquela sede que ela procurava de alguma resposta existencial para a sua vida, ela se empolga a tal ponto de poder dizer a todos da cidade, venham ver um homem que me disse tudo aquilo que eu fiz. Será que ele não é o Filho de Deus? Então vejam, o verbo, portanto, aqui que nós podemos identificar é o verbo encontrar. Encontrar, meus irmãos e irmãs, o quê? Nesse caso, encontrar a misericórdia de Deus. Nesse tempo da quaresma, vocês percebem, todos nós que vamos à missa, são todos nós que estamos acompanhando as leituras desse tempo quaresmal, sempre a insistência no que diz respeito à conversão e à mudança de vida. Convertei-vos e creio no Evangelho foi aquilo que nós escutamos no início da quaresma, na quarta-feira de cinzas. Então, converter-se significa reconhecer que a minha vida não é boa, reconhecer que a minha vida é uma vida de pecado, então reconhecer as minhas limitações, reconhecer o mal que eu pratico, reconhecer o mal que eu sofro e como responder a isso sempre à luz da fé. Como reconhecer isso sempre à luz da palavra de Deus? E isso se dá realmente nesse encontro da minha vida com a misericórdia de Deus, como foi justamente o Evangelho da Samaritana. Vai chamar teu marido para que ele venha até aqui. Senhor, eu não tenho marido. Dissestes bem, respondeu Jesus, porque tiveste cinco e o que tens agora não é o teu marido. Ou seja, Jesus tratou a vida daquela mulher e tratou com misericórdia, não tratou com condenação. Apenas uma constatação. Procuras tantas coisas na tua vida e até agora tudo aquilo que procuraste não te preencheu, não te deu sentido de vida. E eu posso dar-te esse sentido de vida. E aí então foi que ela percebeu que Jesus de fato era alguém diferente. O modo como Jesus, portanto, encontrou aquela mulher. Nós poderíamos também, meus irmãos e irmãs, poder refletir essa dimensão do encontro na vida de cada um de nós. Como nós encontramos as pessoas, como as pessoas nos encontram, como eu encontro com Deus, como eu encontro a sua misericórdia, colocando a minha vida diante de Deus. É importantíssimo essa dimensão do encontro e o Papa Francisco está nos falando sobre essa cultura do encontro, de sair de nós mesmos para ir ao encontro, sair e ir em direção a quem precisa, ir em direção à busca verdadeira do sentido para a minha vida. Então, o terceiro domingo da quaresma me ajuda a poder pensar neste verbo importantíssimo, encontrar, encontrar a misericórdia de Deus. Meus irmãos e irmãs, e já nesse percurso, então, dos evangelhos do tempo da quaresma, nós vimos o primeiro evangelho das tentações e, portanto, pescamos aqui o verbo escolher. O segundo domingo da quaresma, o evangelho da transfiguração e, portanto, pescamos aqui o verbo escutar, escutar, este é meu filho amado, escutar o que ele diz. No terceiro domingo da quaresma, vimos o evangelho da samaritana e, portanto, aqui nós vimos justamente o verbo encontrar, a dimensão do encontro na vida de cada um de nós. No quarto domingo da quaresma, nós acompanhamos o evangelho da cura do cego de nascença. Este cego, mendigo, cego de nascença, Jesus o encontra, Jesus o cura. Acontece, portanto, ali uma situação, os fariseus, portanto, questionam a cura que no primeiro momento foi feita no sábado e questionam, portanto, que Jesus fez alguma coisa no dia de sábado. Depois questionam a própria pessoa de Jesus, a sua condição de pecador ou não, porque se ele soubesse que era sábado, ele não teria feito, a perseverança daquele cego. O que dizes tudo a esse homem? Quem dizes que é? Não sei quem ele é, mas eu sei que ele me curou, ele me fez voltar a ver. E se ele fosse um pecador, será que, então, Deus iria atendê-lo? Ele poderia fazer alguma coisa de bom? E aí, a partir desse momento, ele é expulso da comunidade, daí Jesus o encontra, Jesus pergunta a ele se, de fato, ele acredita e, a partir daí, então, ele diz, sim, Senhor, eu creio. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu sei quem Tu és na minha vida. Desse Evangelho, meus irmãos e irmãs, nós podemos também tirar um quarto verbo que pode nos ajudar a poder refletir nesse tempo da quaresma. É o curar-se. Curar. Mas não simplesmente o curar. É porque curar, eu posso curar as pessoas, eu posso identificar as suas feridas, eu posso ajudá-las. Mas, no contexto do Evangelho, na verdade, nós poderíamos dizer que o verbo aqui em evidência é um verbo reflexivo. É justamente o curar-se. Curar a mim mesmo. Então, desse ponto de vista, eu posso pensar quais são as cegueiras da minha vida, se eu quero utilizar o Evangelho desse quarto domingo da quaresma e poder, então, usar essa simbologia da cegueira e poder pensar quais são as cegueiras da minha vida, quais são as minhas incapazes. O que me impede de poder ver profundamente aquilo que eu preciso na minha vida? O que me impede de poder ver a essência, a verdadeira identidade das pessoas? O que me impede de poder ir além das aparências? Vocês sabem que, muitas vezes, nós, na nossa vida, temos a tentação de apenas ver as aparências e não ir até a profundidade e a essência das pessoas naquilo que elas verdadeiramente são. Porque isso requer uma exigência mais acentuada e que, muitas vezes, nós, com as nossas preguiças espirituais, com as nossas preguiças humanas e o Papa Francisco, de vez em quando, fala disso. Ou seja, com as nossas preguiças espirituais, que na linguagem espiritual é chamada de tibieza, mas é uma palavra que nós não usamos constantemente, mas aqueles que entendem, então, é sinônimo de preguiça espiritual, essa palavra tibieza. Então, essa preguiça aqui não me faz ir além e poder, realmente, identificar aquilo que a pessoa é. Então, é, para nós, esse verbo curar-se que me dá a entender e a possibilidade de poder pensar o que eu preciso curar nas cegueiras da minha vida, ou não só as cegueiras, quantas feridas nós encontramos, identificamos e das quais nós precisamos curar. Curar-me dos meus pecados. Vocês sabem que uma das coisas que nos impedem de poder ir ao sacramento da penitência é a vergonha que eu sinto por achar o que o Padre vai pensar de mim se eu vou lá e repito o mesmo pecado que eu confessei há um tempo atrás. Então, vejam, a vergonha de poder confessar o mesmo pecado. Então, daí, se o mesmo pecado retorna constantemente, eu posso pensar que ali é a necessidade de uma cura mais específica, onde eu preciso olhar para aquele pecado, eu preciso refletir sobre aquele pecado, saber quais são as causas, as ocasiões daquele pecado, para que eu possa começar um caminho de conversão a partir daquele pecado. E não simplesmente identificá-lo e dizer que ele existe, mas identificá-lo e poder já começar aquele processo de conversão. E o terceiro, e o último verbo, desculpe, o quinto verbo nós podemos encontrar e que será justamente nesse quinto domingo da quaresma é o dar a vida. Então, Jesus, que vai dar a vida, vai voltar, vai ressuscitar o seu amigo Lázaro e dar a vida, meus irmãos e irmãs, significa realmente poder reconquistar aquilo que o pecado acabou na vida do outro e na minha própria vida. Reconquistar as minhas motivações, reconquistar a minha fé, ressuscitar, poderíamos assim dizer, tudo aquilo que estava apagado, morto, em mim. E dessa forma, isso pode ser, nesse tempo da quaresma, uma grande oportunidade de poder realmente me colocar nesse caminho e ressuscitar aquilo que eu preciso para poder ser um homem e uma mulher novos. Então, que essa bênção de Deus possa chegar até você e você poder fazer esse percurso tão bonito já a partir dos evangelhos do domingo, os evangelhos dos domingos, nesse tempo da quaresma. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.